Oi pessoal, mais um Flipchart Friday aqui e nessa vez a gente vai fazer um pouquinho diferente. As mulheres vão dominar o mês de março e hoje eu vou começar falando para vocês sobre o que você, vendedor, deve fazer quando receber um lead do marketing. Vamos nessa? Chegou o lead do marketing, e é agora. Vamos começar do começo. Parece simples que a gente tem que vender para esse lead, não é mesmo? Só que não é tão assim na prática. O que é inbound sales para nós? Inbound sales é uma estratégia de vendas onde a gente consegue contextualizar todo o cenário de vendas para uma pessoa, para o lead, para ele, para a empresa dele. E você, o vendedor, é o guia. Você deve ajudar ele a chegar do ponto A até o ponto B. De onde ele está hoje é onde ele quer chegar. Independente do seu ticket médio, de quão complexa é a sua venda, se você vende um produto, se você vende um serviço, a sua estratégia para a venda de um lead que veio do marketing, que vem em bound, é dividida em quatro etapas. A primeira etapa é a fase onde a gente vai identificar, dentro de um mar de prospects, quem é um lead que tem perfil para comprar a sua solução. Essa fase já está aqui, identificar. Identificou? Fez a sua pesca, que é o phishing que a gente vai conversar daqui a um pouquinho disso? Chegou na hora da gente conectar com esse lead. A fase de conexão, ela não é tão simples quanto parece. Algumas métricas de gigantes de vendas, como o próprio gong.io, eles falam que a nossa cadência deve ter no mínimo 11 touchpoints, 11 tentativas de contato para a gente não desistir desse lead que tem perfil. No final do dia, se ele já tem perfil, ele vai ser um cliente seu. E você, como vendedor, deve garantir que isso aconteça. Conectou? Identificou se esse perfil existe? Chegou na hora de vocês agendarem uma reuniãozinha onde você vai ser o detetive, para entender um pouco mais sobre o cenário dele e ver se realmente ele tem não só uma sinergia com você, não só esse fit, mas sim se você consegue ajudar ele dentro dos seus planejamentos, das suas metas, de todos os desafios que ele encontra, se você consegue ajudá-lo a chegar nesse ponto B que a gente comentou. Conseguiu? Chegou na hora de você ser esse guia. Guiar ele para contratar a sua solução. Dito isso, a gente vai ter dois principais tipos de leads em balde. A gente vai ter o lead ativo, que é o lead que automaticamente já vai querer conversar com você. Ele pediu, solicitou uma demonstração, ele quer um orçamento, e ele já converteu e deixou todos os contatos lá na landing page para você. Nesse momento, você tem que entender dois pontos. Não necessariamente por que esse lead converteu nessa landing page, quer dizer que ele tem sinergia para contratar essa sua solução. Você como vendedor, lembra, deve ser esse guia. Outro tipo de lead que é muito comum é o lead passivo. O que é esse lead passivo? É um lead que já te conhece, conhece o seu conteúdo, mas em contrapartida ele não ativamente levantou a mão. Ele provavelmente converteu numa landing page, converteu naqueles conteúdos bem em fundo de funil, já conhece os seus cases, mas não necessariamente pediu para falar com você. Por que a gente chama esse lead de passivo? Porque isso não quer dizer que ele também tem aquela sinergia já para contratar para você. E é aqui que fica divertido para o pessoal que trabalha com vendas. Não é tão fácil conectar com esse lead quanto parece. A gente tem que oferecer insights relevantes. E você, vendedor, você não vai simplesmente chegar para ele e falar olha, vamos te ligar, você consumiu esse conteúdo tal, a gente trabalha com N empresas do mesmo segmento que você, está na hora de você entrar aqui no nosso time de clientes. Poxa, não é tão fácil assim. A gente precisa oferecer insights relevantes para o cenário dele. Você já mostrou que tem autoridade e conhece o segmento. Mas em contrapartida, de conteúdo, ele já está cheio na internet. Ele já consome o seu conteúdo. Informação genérica é genérico. Você não quer ser o vendedor genérico. E é aqui que a gente tem que mostrar que você vai realmente se destacar dentro do seu time e ser aquele vendedor superstar que a gente sabe que você consegue ser. É importante também entender que em algumas empresas, esse processo de conexão para os leads inbound passivos, ele é geralmente feito por SDRs. Então, nesse caso, o papel do SDR é conseguir a conexão, mas também é conseguir identificar se essa sinergia existe. Aí, o closer. Chegou na hora de explorar um pouco mais sobre o modelo de negócio do lead e guiá-lo para a solução correta. Hoje, existem dois tipos de cadências que nós utilizamos para unir o funil de vendas em Y. A primeira delas é o phishing, onde o conteúdo é Deus. O que você escreve vai te diferenciar na caixa de entrada desse lead. O que a gente consegue para chamar a atenção dele e já conseguir essa primeira conexão? Primeiro, entenda o que é um lead realmente quente. Ele consumiu todos os conteúdos, abre todas as suas newsletters e ele ainda clica em basicamente todos os emails que o seu time de marketing caminha para ele. Isso significa que é um lead quente? Não. Apenas ele simplesmente quer ver como o seu processo de vendas funciona. Eu posso falar isso porque eu já fiz isso com grandes nomes do mercado. Sabe quando você quer aprender para os melhores e você converte lá numa landing page e você quer pegar alguns insights com ele? Eu não era esse lead quente. Eu era um lead que simplesmente estava interessado. E eu era um MQL por ter levantado a mão. Mas eu não tinha fit, e sim o interesse. É importante a gente conseguir validar esse processo para entender exatamente como que a gente consegue avançar nesse lead e se ele está no momento da jornada de compra para o inbound dele se tornar um lead qualificado para a venda. Sempre lembrando, pessoal, Awareness, Consideration, Decision. Esse lead vai consumir seu conteúdo primeiro porque ele está sentindo que existe um problema, ele está se tornando consciente desse problema. Se ele está no meio do seu funil, provavelmente ele já está considerando uma solução. E se ele levanta a mão ou até mesmo consome o conteúdo do fundo de funil, ele já está no momento de tomar essa decisão. Entregue mais do que o conteúdo. Que nem eu te falei. Hoje, só o conteúdo não é necessário. O próprio processo de inbound e o fato dos seus concorrentes também estarem nessa mesma briga por keywords que você pode significar que talvez ele já consuma diversos conteúdos em diferentes áreas. Você não pode ser esse vendedor genérico. Então, confie em mim. Destaca. Você entende muito mais sobre o seu produto e está na hora de vender o seu peixe para quem você sabe que tem perfil para pesca. Outro fluxo que a gente trabalha muito e esse é um que eu, pelo menos, sou fã é o fluxo de levantadas de mão. Poxa, hoje o dia a dia está tão corrido. Não vai ser só com um telefonema ou com uma ligação que a gente vai conectar com esse lead. Você sabe bem disso porque eu sei que o seu dia a dia também é corrido. Nesse caso, você precisa de uma cadência. E vai por mim e vai pelo gong. 11 tentativas de contato é o essencial para você não desistir desse lead. Como que a gente consegue ser rápido o suficiente para esse lead que já está demonstrando interesse na sua solução? Hoje, a gente tem métricas que falam que a gente precisa entrar em contato com esse lead em 5 minutos, em meia hora. Mas, às vezes, com a nossa rotina como vendedor, isso não é tão factível. Por isso, uma métrica que eu particularmente sigo e é uma métrica que eu quero passar por vocês é que se você entrar em contato com esse lead em até 1 hora, as suas chances de conversão vão ser 7 vezes maiores. E essa métrica não é só minha. Ela é do Harvard Business School. E outro ponto que é muito interessante é já ter os seus fluxos prontos. Saiba exatamente o processo que você deve fazer para conseguir entrar em contato com esse lead. E eu não digo processo quando eu estou falando de funil de vendas. Eu digo processo porque o processo são todas as interações que você, vendedor, precisa fazer com o lead para entrar em contato com ele. E saiba exatamente qual é esse fluxo para você conseguir não só entrar em contato com ele, mas conseguir ter uma visualização de tudo o que você precisa fazer para também entrar em contato com os próximos. Agora, se você chegou até o final, eu quero te passar algumas dicas de profissionais para você entrar em contato com esse lead e conseguir guiar ele até o momento da venda e que aquele contrato está assinado. A primeira dica que eu vou te passar é que, segundo a HubSpot, 75% dos leads que chegam até você provavelmente já conhecem o seu concorrente. Poxa, não é uma métrica tão legal e ela não te favorece quanto como vendedor. No final do dia, isso é sensacional se a gente pudesse simplesmente só mostrar o tanto que a nossa solução é melhor do que a do resto. Mas entenda isso como um desafio. É a chance de você se destacar. E enxergue como que essa call poderia ser. Na sua última call de um lead que veio em bound, quais são as dúvidas que ele apresentou frente a outros concorrentes? Se você vai falar com duas empresas de software e conversou com uma semana passada e ela apresentou algumas dúvidas com relação ao concorrente X, levante essas dúvidas, visualize a sua call e já esteja preparado, porque se elas apareceram uma vez, provavelmente elas aparecerão outras. A segunda dica que eu quero te dar é saiba priorizar. Em muitos casos, e principalmente se você tem uma estratégia de funil de vendas em Y, você não vai depender só do inbound ou só do outbound para conseguir ter os resultados ali no final do dia e bater sua meta. A gente vai unir todas essas estratégias para conseguir fazer com que o seu funil ele esteja em um máximo de leads ali no topo. Mas, se eu sou um vendedor, qual tipo de lead que eu devo priorizar? É um lead de inbound ativo, passivo, um lead outbound, uma referência, uma indicação? Bem, nesse caso, eu acho que não existe regra de ouro. Mas eu particularmente sigo muito o que o Jeb Blount fala no livro Fanatical Prospecting. Eu sempre analiso qual que é o impacto que eu preciso ter e qual que é o esforço que eu vou ter para conectar com cada um dos leads. E, o lead inbound, sem dúvida que eu preciso de menos esforço, menos esforço como prospecção e que o impacto geralmente é maior. No final do dia, esse lead chegou do marketing, então ele já te conhece. Priorize primeiro os leads que vêm inbound, mas isso não significa que você vai esquecer dos outros. O segundo lead que você vai priorizar são os leads de indicação. Esses leads, eles também têm uma maturidade bacana. E, de novo, o impacto e o esforço deles geralmente é bem parecido. O terceiro lead é o lead de outbound. E, por fim, a gente vai recuperar as últimas oportunidades e oportunidades antigas que talvez já estejam no momento de fechar. E a última dica que eu quero te dar é que não adianta a gente ter muito lead na mão se a gente não vende. Não adianta a gente trazer muito lead do marketing se a gente não tem um processo o qual entrar em contato com eles e se a gente não tem garantia que ele vai chegar no final do meu funil e que a gente vai fechar essa conta. A gente precisa entender que se um lead chegou até nós, ele tem interesse em comprar. Mas, no final do dia, eu não posso simplesmente esperar com que ele queira assinar o contrato comigo. Eu não posso mandar um e-mail ou fazer uma ligação e esperar que ele entre em contato comigo. Você, vendedor, tem que ser ativo. e para o ativo. Lembra de ter aquele mindset de campeão? Está na hora de você comprovar ele. Tenha o seu processo em mente. Não deixe aquele lead parar no CRM. Faça os seus follow-ups e construa as suas cadências certas que eu tenho certeza que você vai ter muito resultado com os leads do marketing. Pronto para colocar em prática? Um abraço e até semana que vem, pessoal!